Música Opa! Não é possível, não é possível! Estamos de volta, estamos chegando, nós! É isso aí. O que é o que é? Sim, sim, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ok. Vamos. O que você quer, o que você quer, pode ser. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, play, play, play! 4! 4! 5! 8! 9! 10! 1! 2! 3! 2 amy tiches! E o 1 é o equitativo aqui. E o 1 é o equitativo aqui. E os outros dois trabalham junto com o Kusta. 1! 1! Vamos! Opa! K3! Ok! Brava! Ok! Easy! Ok! 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 Pas lá! Ok! Penyaise! Vai, vai! Vamo! 1! 1! Boa noite. Obrigado.